Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Dejotari, o jogo Lego Batman 3 Estamos aqui no Planeta Noc, porque hoje é dia de desbloquear um personagem ou um veículo Não sei, vamos ver o que esse planeta maravilhoso nos reserva Planeta nos reserva Preciso aqui do meu detector de personagens, vamos ver aqui Olha, ligado Liguei, agora eu vou seguir uma frecha branca aqui, são três, né Pra gente encontrar as fichinhas aqui Espero que seja personagem, não seja veículo Porque veículo, bem da real, não serve muito pra nada, né Deixa eu ver, aqui a gente vai precisar do personagem do Brainiac Brainiac Será que tem outro personagem que tem o poder do Brainiac? Não sei, tô um pouco longe da televisão, não estou enxergando Ah, e aqui achei, tô enxergando sim A idade vai chegando A gente vai quebrar aqui os bagui Quebra aqui os bagui Quebra aqui também o bagui Não está acontecendo nada Não está acontecendo nada Acho que já foi, né? Vamos quebrar aqui agora Tem mais uns bagui Aqui em volta Será que tem alguma coisa a ver? Não, é isso aqui mesmo Mas e aí? Como é que abre? Abre aqui pra mim, querido Abre aqui, menino Abre aqui pra mim, menino Ué Será que tem que atirar aqui ainda Já foi, né? Vamos continuar quebrando os que tem em volta aqui Esqueceram, encolheram Atirando neles Tá, então Mas e aí? Vamos encolher tudo aqui Encolhi, encolhi Não está dando nenhum indicador aqui Que eu estou fazendo certo Aqui, ó Tem um bagulho aqui Se revelou Se revelou um bagui aqui pra eu puxar Revelou-se O bagui Deixa eu ver qual personagem que eu vou usar aqui Vou usar Minha irmã na vida Puxa o bagui Ah, agora abriu a fichinha Vamos ver o que que é Um personagem tigre de bronze Oh-ha Oh-ha Esse personagem é bom, hein? Vamos ver aqui Já logo de uma vez como é que ele é, né? Porque agora é assim O tigre de bronze custa 75 mil E olha só Que sucesso Olha aí É um tigrinho, velho É um hortigrinho, meu Puta, que da hora, mano Que da hora E ele é meio tipo um ninja, né? Ele tem ali as artes marciais Entendeu? Você vem de zig-zag Ele vem de artes marciais ali Seguindo Seguindo ali os negócios E além dele ser um tigre, né? O que já é bastante O que já é bem legal Ele não tem outros poderes, né? Porque Tipo assim Você vê um cara meio tipo Meio homem, meio tigre O que você faz? Você foge Ele não precisa ter poder O poder dele é a intimidação E a ferocidade E a sagacidade das selvas Selva que selva Selva de pé Selva de pé Não sei Vamos lá Aqui, ó É... Ele não... Realmente não tem nenhum poder diferente Mas ele pode cavar Pra você quando precisa cavar Você usa as garras dele Pra cavar o buraco E... O mais da hora mesmo É o estilão O estilão do personagem, né? Que é bem maneiro Eu vou deixar ele parado aqui Pra ver se ele faz alguma coisa Olha que da hora É um tigre, velho Um tigre, mano Muito bom Tigre de bronze Esse personagem aí Que você desbloqueia no planeta Tá noque Agora a gente só... Só falta agora Pouquíssimos personagens, né? Nove Aqui na minha conta Fora as DLCs que eu vou mostrar Tem bastante gente perguntando Ah, por que você não mostra As personagens da DLC? Vou mostrar uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Você não começa A ficar me acelerando Entendeu? Vamos fazendo os bagulhos Devagar, devagarinho Mas... Opa Tá bom Dor no traseiro, né? Sim E esse foi o vídeo de hoje O desbloqueio aí Do tigre de bronze Esse personagem bem legal Bem maneiro Bem bacana Infelizmente não tem muitos poder Mas ele é bem legal E bem da hora E bem bacana Já falei isso aí Tô me repetindo Muito obrigado Pelos comentários Fica ligeiro no desidratário Porque a gente volta Já já Com mais Valeu rapaziada E tchau Tchau